Uma edição de Merlot, um todo de Merlot, essa aqui é uma que veio lá do Rio Grande do Sul de Caxias. Ili inteira, assim, é grande. Ili inteira? É. Caraca. Ipso. O que que é I? Sirrá? Ipso, Sirrá, tem cladernos de vinhões, pinotagem e Merlot. Ali eu fiz uma horta lá, porque daí os produtos que a gente usa na casa para visitação e jantar, é tudo da horta. Ah, isso aqui é legal. Isso aqui é um estudo que tá tendo agora, que a gente consegue plantar em vários pontos, tomate e a fertilidade do tomate ajuda o solo. Marcelin, Cabernet Franc e Alvarinho. É um teste bem recente esse, não vinificou nada. Isso, esse é de agora. É de agora. Nem vinificou nada ainda. Não, ainda não. E aqui é um deck. Aqui dá pra ver como a gente está em Brasília mesmo. Ponte JK, Ministério do Palácio Planalto, Setor Hoteleiro, Maria Garrincha. Aqui dá pra ver quase toda a cidade. Carlos, vinho em Brasília é fácil fazer? É, fácil não é, né? Mas é um desafio e a gente tá aqui pra seguir esse desafio. Então a gente tem uma produção em Brasília, a 12 minutos do Palácio do Planalto, Esplanada, dos Ministérios. E aqui a gente tem uma uva, uma variedade Lorena, híbrida, feita, desenvolvida pela Embrapa. Mas também produzimos aqui Sirá, Pinotage, Cabernet Sauvignon e Merlot. Então essas são as variedades que a gente já tem vinho elaborado. E agora a gente tá reconvertendo aos poucos o vinhedo que era todo de Isabel. Então entrou esse ano Cabernet Franc, Alvarinho, Marcelin. Então entraram junto nessa reconversão. A gente vê alguns em Goiás e tudo mais, mas Brasília é o primeiro que eu vejo. Tem outros aqui? Então, dentro da cidade é só nós. E tem alguma dificuldade ou você acha que pode ter mais? Então, dificuldade é sempre que a gente tem, né? Porque a gente faz sistema dupla poda, coleta invertida. A gente inverte o ciclo da videira. Mas eu creio que vai dar muito bom esse resultado. Porque na época de inverno de Brasília, a gente tem umas temperaturas mais frias. Entre 10 a 6 graus, que isso é muito bom pra planta. Dá muito vigor pra essa planta. E essa aqui você faz enxertia com essa? Isso. Isso aqui era um cavalo de uva Isabel, uva de mesa. E a gente enxerta por cima. É uma variedade fina. E o... Uma reconversão do solo. Então, a gente traz um solo mais adubado, mais fértil. Com uma cobertura verde de amendoim forageiro, braquiária, rousiziense, nabo. Pra dar uma nitrogenada. E pra fazer um vinho orgânico? Orgânico. É tudo orgânico aqui? Sem insumo enológico. E você já tem o vinho? Já. A gente vai provar. O que você tem? Sirrá? Tem Sirrá, Merlot e Cabernet. Mas já tá engarrafado tudo ou ainda não? Já tem. Pô, que legal. E o que é aquela barrica ali que tem ali no meio? Ali é somente pro pessoal. Os turistas vêm aqui. A gente faz como apoio. E embaixo a gente tem aqui também galinhas. E aí é... Aqui embaixo tem um vinho. Ah, que legal. Olha aí, ó. Nossa, tá cheio de ovos aí. E você... Por que você se meteu nisso? É paixão mesmo? Você já gostou de vinho orgânico isso aí? Eu me formei no Logio Viticultura e trabalhava no Rio Grande do Sul. E depois eu vim pra Brasília pra assumir um projeto que é esse aqui. E além disso, eu também tenho o meu projeto de vinhos, né? Feitos no Rio Grande do Sul. É vinho Sanabre. Então já vem de tradição isso da minha família. Mas produzir em Brasília é algo diferente. É novo. A gente tá fazendo história. E é vinificado aqui mesmo. Vinificado aqui. Tudo aqui. Estão estando aqui, barrica. Que legal. Então, é tudo meio lústico, né? Mas calma o problema. É espumante também. A gente fez... A gente fez espumante também. Incrível que pareça, a gente fez o primeiro espumante da DR. E do que? Que uva era que você fez? Cabela de espinhão. De cabelo? De tinta. É mesmo? Esse é o primeiro espumante da Brasília? Primeiro espumante da Brasília. Aí com marina de tinta. Vinificado em tinta. Carrega de carvalho. Então aqui embaixo a gente já tem outra sala também. E a gente tem uma desencaçadeira boa agora, nova. Então a gente desencaça ali fora. Monta a estrutura com caixa de água. E depois o salão... Asas de um seco. Isso. Então eu comeiro pra cá. O calor lascava. É, eu comeiro pra cá. Tem ar condicionado. Então a temperatura tem 16 graus pra fermentação. Agora tem imprensa. Então prensamos. E o bacalho só volta pro campo com uma dúvida. Então deixa eu ver. Eu não faço graça pra ainda. Só a dúvida. E como é que você tá trabalhando as leveduras? Você já consegue fazer com a própria levedura? Todos são com a levedura própria da uva. Faço um pedacuba um dia ou dois dias antes. E depois eu só adiciono. Só ele adiciono no meu almoço que eu já selecionei. E tem algum problema isso? Porque muita gente não faz porque diz que não funciona. Não funciona pra quem não faz. É muito bem-vindo de fazer. Então se ativa muito mais rápido. Então é bem melhor de ser feito. Tem gente que não faz por opção. Mas eu gosto de fazer. E aí I'm overheating, can hardly sleep at night, doing crazy dreaming, you're the reason why, hiding by the baby, losing my mind, don't... A poucos quilômetros dos Vinhedos, Sanabria também tem Wine Bar, na Asa Norte do Distrito Federal. Rola uma musiquinha aqui, uma sala de barricas, em Brasília. As barricas são três tipos de vinho meu, pra o pessoal fazer o corte e levar pra casa. Que vinho são? Então, o Pinot Noir, que é o que tu provou ontem, no Jotaro, o frevo, porém com barricana. Um alicante e um melô, que é o melô puxado também. Então tá ali também. Legal, hein, Didu? Super legal, inusitado. Esse rapaz eu acho espetacular, porque ele é dinâmico, ele tem cabeça aberta, tá fazendo coisas novas, respeitando o terroir e inovando, porque dentro de Brasília, não bastasse o vinhedo atrás do shopping, agora dentro de um lugar comercial, o cara tem uma sala de barrica. Surpreendente, Brasília. Legal. As barricas aqui. Então, aí tu tira a garrafa, né, a gente lava a garrafa, e aí tu engarrafa o teu p***. Qual a diferença desse daquele que a gente provou ontem? Então, porque aqui vai ficar de alguma maneira, né, vai ficar no mínimo uns três meses, pra dar um pouco mais de complexidade. E aquele lá tá uma saída? Aquele de sem barrica. Então, a ideia é que as pessoas provem direto da barrica, com análise sensorial, elas escolham o vinho que elas querem entre melô, alicante, pra dar um pouco de corpo, e pinot no ar. Escolham em garrafa. Pega a garrafa, em garrafa e leva pra casa um corte exclusivo. Trazendo a vinícola para Brasília. Esse é melô coxanaré? Melô coxanaré. Aquele que a gente provou. Como é que chama esse? O Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. A ideia é que seja privado, né? Então, é o grande problema da Brasília. O restaurante, muita gente não quer ser incomodada. É muito chato, assim incomodado. Acaba que as pessoas querem fechar a porta aqui, a noite fecha as duas alas e não entra ninguém. Então, fecha a porta, também não sai barulho pra fora. E fica aqui, degustando o vinho. Entendi. Legal. Fale. 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 Ate. Fale. Fale. Nossa missão algum vai encender. Em** to. Fale. 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 Fale.